Blue Space é a mais tradicional casa de show de drag queens do Brasil, quiçá da América Latina. Sob o comando do incansável Vitor, a casa este ano retomou uma tradição que ficou parada por uns dois anos, o famoso futebol de rua das drag queens. E nós, Projeto Tindri, fomos até lá conferir para vocês de pertinho esse evento maravilhoso que reúne uma galera na rua, tem a mídia total fazendo a cobertura e a gente não podia ficar de fora. Então, olha o que o Projeto Tindri preparou para vocês. Beijos! Em 1996, em São Paulo, tinham casas noturnas, mas não estavam investindo mais em show, né? Eu sempre fui uma aficionada, sempre gostei dessa coisa do show, da cultura gay, né? Porque agora tem um monte de letra, mas antes era só gay, naquela época era só gay, né? E daí esse ponto aqui era Anjo Azul, estava fechado, eu corri atrás, que tinha um palco legal e abri como uma danceteria, mas uma casa de show. Na verdade eu comecei sem um puto no bolso, né? Então, tudo que eu fiz aqui foi com dinheiro daqui, porque eu não tinha. Os clubes são legais e cada um tem seu prato principal. É como um restaurante. Às vezes você sai, você vai lá e no Tatua Pé para comer uma picanha, você vai lá aqui na Barra Funda para comer o bacalhau, entendeu? A Blue Space é especializada em show, cada casa tem um como outros, é a DJ, outra é isso, outra é aquilo. Então, o meu foco é o show, além de ter uma pista legal, muita blues, bons DJs, é lógico, né? As pessoas ficam seis horas, sete horas aqui dentro e o show é meia hora e quarenta minutos. Exato. Primeiro ano, Pandora Bolt, afinada, saudosa, querida, amada, talentosa, né? Pandora, deu essa ideia. Vamos fazer uma brincadeira lá na rua. Eu quis mostrar para os meus vizinhos o que a gente fazia aqui dentro, que proporcionava alegria, arte. Por isso que além do futebol, tem o show também no palco aqui. Eu não achei que duraria tanto, sinceramente. Mas olha, é a custa de muito trabalho. As pessoas imaginam, ah, faturamento, ganha dinheiro. Não, não é assim, gente. O gasto é alto também, né? Mas vale a pena. Eu prefiro lucrar menos e ter um bom espetáculo, boa segurança, pra se proporcionar alegria e diversão. Eu entrei, eu até fiz um comentário no palco. Eu entrei aqui, acho que quando já tinha dois meses, meses e pouco, não lembro direito ao certo. Então, eu trabalhava na Nosso Mundo, aí a Nosso Mundo, o Victor viu, aí um dia eu vim aqui, sofrida, vim naquele show maravilhoso, ah, será, gente? Nem intimidade pra mim. E aí, tô aqui há 22 anos. Então, eu digo que aqui é uma grande família. Eu não posso, meu nome é desprezar, nenhuma das casas que você sabe que eu trabalho em todas. E cada uma tem o seu carinho, a sua forma diferente de você falar. E aqui nós falamos que nós somos uma grande família, porque a união é balé, diretor artístico, o proprietário que tem uma coisa única, que o Victor, ele tem essa casa ainda, porque ele gosta de show, ele gosta da nossa arte. Então, isso é um mérito muito bom. Então, eu fico muito feliz em fazer parto nesses 22 anos, que venham muitos mais anos. um espetáculo. Não tô dando close no seu canal pra vocês, só que assim, eu já viajei muito nesses 30 anos de noite, e Blue Space é referência desses grandes espetáculos que o Wagner monta aqui junto com o Jair. Hoje vocês vão estar aqui, vocês vão ver o grande show místico que ele montou aqui. Que coisa linda! Eu quero que vocês venham e vocês depois comentem. É um futebol, uma alegria divertida, as drag queens às vezes contra os gogoboys, a drag queen contra as transformistas, drag queen contra a drag queen. A gente pega a bola na mão, sai correndo, dá uma bolada na outra, puxa a peruca da outra, mas a gente se diverte tanto, dá tanta risada. Dois anos sem futebol, e esse ano voltou, eu fui convidada novamente. Ai, gente, é bola no céu! O que é isso que eu tenho? Vai, cita pro gol! Fala em tudo. A Silvete, a juíza, ela brilha quando a gente pega na mão, mas a gente dá nela também e pega a bola na mão. Importante não deixar a bola entrar, gata, ficar sempre com a bola na trava. E a Blue Space, não, a Blue Space leva todo mundo num carro alegórico, tudo junto. De espetáculo! Eu queria que vocês aplaudissem essas drags maravilhosas que estão presentes por aqui, todas vão dar ao rosto que participaram da... participaram! 22 anos de puro sucesso exportando artistas pro Brasil, por exterior, Blue Space. Dindri Book, o Projeto Dindri, deseja mais 22 anos colorindo essa São Paulo que merece tanta cor. E nós, LGBTs, agradecemos em conjunto por tudo isso. Quem gostou da matéria, dê um like, comente, né? Deixe o seu recadinho e deixe a sua sugestão de próxima pauta. Inscreva-se no nosso canal youtube.com.br Projeto Dindri. Até as próximas!